O evento aconteceu no Otton Suite Hotel e contou com a presença de representantes da Prefeitura, da Câmara Municipal de Matão, do Hospital Carlos Fernando Malzoni e da Imprensa. O secretário falou de sua visita a Matão e destacou os seus trabalhos. Hoje, no governo Temer, o nosso presidente, que é que a gente vai visitar a realidade do país. Porque cada localidade você acha uma situação diferenciada. Estamos aqui em Matão e gostei muito do que eu vi aqui. Olha, eu estou assim fascinado pela cidade de Matão, porque nós temos uma Santa Casa aqui com o hospital que atende uma região toda com qualidade. Nós, o Ministério da Saúde, vamos dar todo o apoio necessário, mesmo porque não é só Matão, é uma região. E o corpo clínico aqui hoje, desse hospital, é fantástico. Vocês estão muito bem de saúde. Falta cumprimentar e isso vai acontecer futuramente. É sempre importante esse contato com o Ministério para as cidades, né? É importante a gente estar ligado no Ministério da Saúde com o município, lógico. Hoje, estamos no Ministério, pegamos o Ministério com uma situação muito difícil. Hoje, estamos fazendo, inclusive, fiz a entrega de uma ambulância SAMU, uma UTI, há poucos minutos, ao nosso prefeito. E acredito, acredito mesmo, que tempos melhores virão, como está acontecendo já. Estamos empenhados, já conseguimos uma economia de quase 5 bilhões no Ministério e estamos fazendo o melhor. E eu estou, e todos os secretários, estamos visitando os municípios realmente para conhecer a realidade e poder ajudar. O prefeito Ednardo Schettini comentou sobre a visita e as conquistas de Matão na área da saúde através do secretário. Nós estamos recebendo a honra hoje, tendo a honra de receber em nossa cidade, o Rogério Abdala. É o secretário nacional de saúde, né? É a pessoa que coordena, que comanda todas as documentações, as solicitações, que deixa tudo pronto para entregar para o ministro. E o doutor Rogério Abdala tem sido muito amigo nosso. Na verdade, é que não se trata hoje de um secretário nacional de saúde e um prefeito. É uma amizade que nós criamos. No primeiro momento, quando eu estive em Brasília, desde o final do ano passado, Matão ia ter um corte de 50% no programa Mais Médicos. Então, de 20 médicos do programa, nós íamos ter só 10. E naquele momento, eu cheguei no doutor Rogério Abdala e falei, doutor, eu preciso do senhor. Matão precisa manter a quantidade do programa Mais Médico. Ele falou, Schettini, está mantido. Aí, um dos assessores do ministério quis contestar. Falou, é, no Brasil inteiro corte, secretário. Ele falou assim, Matão, eu estou mandando 20 para Matão. Vai continuar com a quantidade. Então, começou por ali. Depois, nós conseguimos saber cidades do Porto de Ribeirão Preto. Tocou uma viatura do SAMU, uma ambulância do SAMU. Nós trocamos as três. Então, essa relação tem trazido muitos benefícios. Nós estamos discutindo a questão de curso de enfermagem. Outras coisas que ele tem intervido muito no ministério. A questão que nós reiteramos o pedido agora de uma van para a saúde. Nós temos a questão também de ambulância. Então, tem uma série de quesitos que a gente vem tratando. E mostramos o hospital para ele. Ele ficou muito encantado com o nosso hospital. Diz que vai ser o parceiro, o embaixador da saúde, no Ministério da Saúde, para nós. Então, ele vai coordenar todas as demandas que nós temos aqui em Matão, tanto na Secretaria de Saúde, como no hospital. A intenção foi aproximar ele, mais ainda, da cidade de Matão. Existiu uma relação Abdala-Prefeito. Hoje não. Hoje existe uma relação Abdala com a cidade de Matão. E é isso que nós estamos querendo. Fortalecer a nossa saúde. Fortalecer a ponta da saúde, que são os ESFs, os PSFs nos bairros. Para que a gente possa ter uma saúde de qualidade para a população. Nós acertamos toda a questão de PSF Matão. Antigamente, nós tínhamos o médico, faltava o agente. Tinha o agente, faltava o médico, faltava a enfermeira. Hoje não. Nós estamos com todas as 17 equipes completas. E isso faz com que realmente a saúde comece a melhorar. Está 100%? Não. Nós sabemos que não. Mas essa relação é para que fique 100%. Durante o evento, também aconteceu o lançamento do plano H-Saúde. Fruto de uma fusão entre o Hospital Carlos Fernando Malzoni e o convênio Matão Ama Saúde. O hospital, ele já é um hospital de referência regional. É um hospital excelente, é fortíssimo. E ele vem, só vem a fortalecer e a somar o plano de saúde. A intenção é que toda a alta complexidade, a gente fique na cidade para que o beneficiário não precise sair daqui para estar tendo o seu atendimento. Que seja resolutivo aqui. Como que as pessoas podem ter acesso? É só procurar a operadora para estar se inteirando, adquirindo os planos de saúde. Nós vamos estar com estande agora na Facima também, com algumas promoções, com algumas isenções de carência. Então, só estar indo até lá e procurando a gente. E onde que fica? A Facima é lá no ginásio de esportes, a feira. A operadora fica na Avenida Saldanha da Gama, 447. Tem algum telefone que as pessoas possam entrar em contato para pedir alguma informação? 3383-9333. Vai ser um plano de saúde que vai ter o próprio hospital. E nós temos todos os serviços de alta complexidade, então o usuário não vai precisar mais sair da cidade para ser atendido. Então vai ser muito bom para o hospital e para o plano. Isso de alguma forma fortalece o atendimento, já que o hospital presta a nossa comunidade? Com certeza, com certeza. Então, a antiga Matão Clínica Saúde, hoje a H-Saúde, ele vai ficar muito mais fortalecido por conta do hospital ser a operadora, ter uma operadora de saúde. Vai ser bem melhor para a população, para os usuários. Em breve vocês vão ver grandes mudanças que nós já estamos planejando, que vai melhorar muito. Tchau. Tchau.